E aí galera, tudo tranquilo? Eu sou o Efaco, eu sou de Jogos. No vídeo eu vou trazer um gameplay de jogar no GTA 4 online, velho. Tô aqui com o Mano Caveira Vivaça. Porra, tô de novo aqui nessa... Olha aí, tiro não, caralho. E aí, aí. Fala aí, galera, seus filhos da p***. Porra, vocês tão foda pra caralho e quer assistir esse canal aí. Vamos tocar o terror aqui no GTA 4 online, cara. É épico, cara. É épico esse jogo. Que agora vai. Pegar lá, pode xingar, cara, os telespectadores ou não? Ah, não muito. Porque manter o nível, né, de qualidade. Bora pegar esse daqui, ó. Mafioso, hein, cara. Mafioso, hein. Agora vai. Pera aí, dá pra eu atirar de fora aqui? Tá. Uou! Vamos ver o seguinte, a gente tá... Tá jogando pela gangue, pela máfia laranja, cara. E a gente tem que cumprir uma missão que é passada pelo celular, cara. Tanto pra gangue laranja quanto pra gangue roxa. Então... Ou seja, as duas máfias recebem o mesmo chamado, a mesma missão. E a uma das gangue tem que cumprir ela primeiro, cara. Aham. Dá uma olhada no mapa aí pra saber onde é que é essa porra aí, velho. Olha lá, o mané lá cumpriu, ó. Esses que tão se mexendo no mapa aqui. Ah, é, cara, né? Ah. A gente tem que matar os outros, cara? Ah, a gente tem que cumprir a missão, cara. Olha aí, tô aqui pela... Alô, alô. Eu não acredito em minha irmã, mas nenhum desses... ...dais rapazes, nem esses caminhos de caminhos de caminhos. Pega ela e pegue ela onde ela quiser ir. Bora pegar a vadia. Cadê? Ah, a missão tá perto, velho. Aqui, né? Tu viu o marcado aí? Se liga que os caras tão vindo, hein? Esquerda, é. É isso aqui? Ah, a gente tem que levar ela, tem que levar ela. Bora lá, puta. Olha o cara aqui. Olha, olha, ele já meteu a bala, velho. Amigo, velho. Tem que levar na amarela ali. Tá. Tu vê a minha marcação aí? Sim. Opa, segura. Tiros, hein? Segura a emoção aí, velho. Aê, a batia, cara. Falou. Por favor, proceda para a rota de alta. Aê, 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 tira, 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 dá, tira, velho. Motou ou já foi? Puta, tomei. Por favor, proceda para a rota de alta. Vinga, vinga, esses filha da puta, velho. AAAAAAAH! Eu tô perto aí da situação. É nóis. Matei, velho. Matei os dois. Cadê tu? Aqui, ó. Tô saindo aqui, ó. Tô na rua. Matei mais um, velho. Tô na rua aqui, velho. Morri. Cadê tu? Não sei onde ficou nesse carro. Aí, ó. Tô chegando aí. Aê. Que é nóis. Só não pode me atropelar. Aê. Caralho, lá é que é a bosta, hein, velho. Tá tipo o meu motorista aí. Ó, lá nos pontos vermelhos, hein. Tem que matar. Quando é vermelho é porque tu tem que matar alguém. Ó, atropela, atropela. Mata, mata, mata. Mata, mata, mata. Boa. Você se lembra, cara. Ah, tô de jogo, velho. Abavorando. Peguei na esquerda, na esquerda. Opa, segura o freio de mão aí, cara. Tira os tiros. Ó, tem que matar ali. Boa, boa. Ó, o cara já cumpriu. Valeu, brother. Ah, para aqui, ó. Tem colete aqui pra tu pegar, ó. Porra, é? Atirando o cara não, velho. Eu não tô atirando, não, cara. Pega aí o colete. Deixa eu pegar, cara. Tô fone. Pegou? Peguei, peguei. Coma aí, deixa eu pegar. Eita porra. Eita porra. Eita porra, levei mó capote, velho. Peguei mó capote, velho. Peguei o colete também. Tipo, era um colete que virou dois, né, velho. Opa, tá perto aqui, hein. Olha lá. Estel, the bikers. Ixi. Tem que matar? Ih, carai. Atiraram no... Segura. Boa pra essa, velho. Furaram. Tem que matar esse cara aqui? Aí, velho. Calma aí. Tem que pegar a bike, será? Matei. Tem que pegar a bike. Para aí, para aí, para aí. Bora, deixa eu ir, deixa eu ir. Vai, vai. Eita porra, que caralho. Boa, moleque. Vai que eu tô com a moto, vai. Vai, vai, vai. Sai, sai, sai. Vai, sai fora, sai fora. Falou. É só isso? Segura a emoção aí, velho. Segura. Ixi, dá o retorno, dá o retorno, dá o retorno. Caralho, velho. Que rola, hein, velho. Pegue aí. As plaquinhas, as plaquinhas. Estou destruído. Por eleição, tá ligado? Tem que fazer isso aí mesmo. Ali, até ali. Nossa, é de... Matinha é bom que dá para o atirar de boa. Ah, mas também para os caras vim dando atropelo, velho. É dois tempos. Tem que pegar um veículo, hein, cara. Tira, velho. Ai, caralho. Ai, filha da puta. Caralho, tipo, PCC, moleque. Deixa eu pegar aqui. Vai, 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 vai. Estou sem paciência, cara. Vai, 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 vai. Calma aí. Aguenta a emoção aí, velho. Pega uma bazooka aí, ó. Pega a bazooka aí, né, gente. Caralho, muito cheiro, velho. Se alguém vir, mano, mais louco que anão terrorista, hein, velho. Aê, velho, 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 velho. Aê, velho. Aê, velho. Agora vai, segura o freio, velho. Last Demons lá. Como é que é o nome lá do... Last Demons. Alô? Ah, treta, treta, treta. Eita, porra. Pega essa bala aí. Chante, para, 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 moto, para, moto, para, moto. Eita, porra. Eu vou soltar um missile, velho, nesse porra. Otário. Boa, caralho. Aê, velho. Aê, velho, calma. Segura o missile aí, velho. Caralho. Bebeu os carros que os caras deixou lá. Caralho, tocando rasta negra, velho. Porra. Olha os caras ali, ó. Vai, vai. Sai fora, sai fora. Sai fora, velho. Sai. Sai. Morri. Doleu o carro. Bazucada. Bazucada. Ai. O... Ai, muita treta, né, velho. Muita teta, velho. Muita teta, 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 teta. Pegar uma motinha aqui. É, cara, veículo. Tá de moto? Tô, vem, vem. Bora, 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 bora. Tô futurando quem, velho? Aí sim, hein. Que, ó, que a nossa? Ai, ó, esse puta. Puta, tu. Morreu? Porra, cadê eu na garupa aí da moto? Hahahaha. Teta era tu morrer primeiro, né, velho. Tava na frente aí da moto. Cadê tu? Isso aqui é pegar um camaro amarelo, cara. Um camaro amarelo, ó. Agora eu fiquei doce igual caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo E agora você diz, vem pra que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo Alguém tá tocando terror aqui. Ah, tá só no lodging, cara. Tô ficando preocupado, hein, cara. Ah, não consegue fazer, noob. Roubaram, aí. Cara, não consegue fazer o zerinho, ó. Ó o maluco aqui. Caralho, não consegue fazer o zerinho ali, ó. Ó quem tá aqui. Calma aí, cara. Para. Tem que ir lá no carro, velho. Calma, filha da puta. Caraca, ô. Foi do mesmo time. Volta nesse filha da puta aí. Ai, ó. Ó, motário. Não, deixa eu queimar, deixa eu queimar o... Queimar? Filha da puta. Ó o viado aqui. Ele sumiu, velho. Também furei todos os pneus, filha da puta. É que poder de fogo aqui é foda. Filha da puta. Porra, o cara vem queimar, furar o pneu, caralho. Nossa, explodimos o carro do maluco. Vai, olha lá. O cara tá invejando forte, velho. Vamos sair daqui, velho. Olha, sai, sai, sai. É, no posto, velho. Petrobras que se foda com esse preço aí, velho. Corre. Ó, tem uns carros ali, ó, do outro lado. Bom, galera, como vocês viram aí, o vídeo teve várias tretas, né. Essa partida online aí deu uma hora e meia de gravação. É, velho, eu também me assustei. E acabou entupindo o meu HD. E eu resolvi fazer em partes, né. Pra não ficar tão chato de vocês assistirem. Então, eu preciso de um feedback de vocês. Então, por favor, cara, comentem aí no vídeo que com certeza eu vou responder vocês. Dê um joinha aí pro mano, o joinha fica felizão, tá ligado, da vida. E favoritem. E como vocês viram, a gente precisa de 25 mil Obamas pra ganhar a partida. E a gente tá com mais de 8 mil Obamas. Vende mais de 8 mil! Então, fica com vocês aí se eu devo ou não continuar com o gameplay. E obrigado aí por terem assistido o vídeo, beleza? Então tá certo. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?